O presidente do governo regional dos Açores, José Manuel Buleiro, visitou em Vila Franca do Campo uma idosa abrangida pelo programa Novos Idosos, uma medida de sucesso que serve de estímulo para continuar a concretizar oportunidades de solução junto de setores mais frágeis. Os testemunhos que eu tenho retirado são de enorme satisfação, de elogio à medida e também de expectativa da sua expansão. Em Vila Franca do Campo, José Manuel Buleiro visitou a idosa Virgínia Botelho de Araújo e a sua filha e cuidadora domiciliária, Sandra Medeiros. O aborto não se paga, mas ser reconhecido por um programa ou pelo governo que nós, pessoas, filhos ou mesmo sem ser filhos, que abrangem num programa, é muito bom, é rico, é rico-se-dur. Sabe que às vezes os políticos precisam disso, é pelo menos preciso. A gente tem ideias e quer fazer, mas às vezes precisa ter um testemunho que nos faça ver que a gente está fazendo de banco e as pessoas estão percebendo o banco e isto te representa. Presentemente, o programa Novos Idosos abrange 198 idosos, 185 cuidadores domiciliários integrados e 18 técnicos superiores especializados contratados pelas IPSS e Misericórdias. Esse programa é bom para a troca da gente. É para continuar. Senão o senhor me dá a vida. Continue.